Na manhã da última quarta-feira, 26 de junho, a Polícia Militar de Pernambuco realizou uma coletiva de imprensa para falar de mais uma ação exitosa da corporação. O Batalhão de Policiamento do Interior, o BEP, impediu um assalto à Agência dos Correios na cidade de Custódia, resultando na prisão de um homem de alta periculosidade. O comandante do BEP fala como aconteceu a ação. Quem assinou a Polícia Militar foi um transeúnte que observou a ação criminosa do suspeito Antônio, na abordagem ao gerente da Agência dos Correios. De imediato, ligou para uma equipe que passava próximo ao local. Na realidade, eles mantiveram contato com a equipe que passava próximo ao local. Assinou a equipe e a equipe de pronto se dirigiu à Agência dos Correios, onde lá tomou as providências necessárias de segurança, adentrou ao estabelecimento e efetou a prisão do suspeito. Com ele foi apreendido dentro da agência um simulacro, na posse dele, um simulacro de pistola, que a pessoa vendo é uma arma real, parece muito uma arma real. O flagrante foi lavrado na Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro e o assessor da instituição fala sobre o suspeito detido na ação. Então, imediatamente, o delegado que fez a autuação dele lá em Salgueiro passou as impressões digitais para o nosso serviço de papiloscopia, que é o nosso GIDE, grupo de identificação, e aí eles vieram a descobrir que esse suspeito já tinha mais de 27 ocorrências, não só aqui em Pernambuco, como também em vários estados da federação. Então, é uma prisão que a gente considera uma das mais importantes e significativas que foi feita aqui no estado de Pernambuco. Parabenizar o trabalho da Polícia Militar, através do BEP, que prendeu esse suspeito. Nós não temos nenhuma dúvida que se trata realmente de uma pessoa que tem uma vasta ficha criminal de tráfico de drogas, homicídio, questão também de assalto a roubo aos Correios. Ele se especializou nessa modalidade de assalto aos Correios. Com certeza, ele já é foragido de vários sistemas prisional, ele é muito bem relacionado, ele consegue levantar dinheiro para estar tirando ele desse sistema prisional. Por isso que agora a Polícia Federal vai sim solicitar que ele seja encaminhado para um presídio federal, a fim de que ele não possa mais foragir do sistema prisional normal. O comandante do BEP fala da importância da participação da população. É muito importante a participação da população. A segurança é um conjunto complexo onde todos podem participar. E foi a ação desse cidadão que verificou, acionou a equipe e de pronto a equipe conseguiu efetuar a prisão. Polícia Militar de Pernambuco Nossa presença, sua segurança Nossa presença E a exibir na proteína